E aí, senhoras e senhores, aqui é o Sr. Pedro e galera, eu tô aqui hoje no Gartic, eu não tô sozinho, eu tô aqui com meus amigos Uou, uou, e é o seguinte, pessoal, o que que é o Gartic? O Gartic é o que a gente tem que desenhar e tudo mais, todos os temas em geral, vamos supor Se pedir pra gente desenhar o lápis, eu tenho que desenhar o lápis e meus amigos têm que adivinhar o que que é o desenho Então, vocês entenderam mais ou menos, né, mano? A gente sabe o que que é Gartic, né? Então, vamos iniciar a partida aqui e, mano, é a minha vez, velho, eu tenho que desenhar, galera, deixa eu ver aqui, mano Ai, meu Deus, eu não sei... Mano, você acha que eu vou falar? Você acha que eu sou idiota? Mano, eu vou desenhar... O quê? Como assim? What the fuck? Demorou muito, demorou muito Mano, o que é isso, tio? Como que eu perdi a vez? Galera, dá o like se você curte Gartic, que é muito importante, é vez do Braia, vai, vamos ver Opa, galera Mano, eu já perdi a vez, tá, a dica AT, AT, tá, AT, já tem uma palavra ali que é a dica AT O que que é isso? Ah, tem... Ah, não, a resposta é aqui, ó, calma aí Calma, calma, galera, opa, não Ah, eu já sei Ah, acertei, eu não acertei O que que é? Opa Atira Atira O que que é isso? O que que é isso, mano? O que que é isso? Mano, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso, Jesus Cristo? Conta as palavras, contas Uma, duas, três, seis, tem seis, calma aí, calma, atirador não é, né? Ah, não, Pedro, ah, não, Pedro, ah, não, Pedro Tira, não é Mano, o que que é isso? Ação, 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 mano, o que que é ação? A ação, a ação do que ele tá fazendo ali, o que que ele tá fazendo? Ai, o que que é isso, mano? Não, velho Ah, não? O que que é isso? Não, você é burro, cara, que loucura O que que é isso, mano? Isso sim é um desenho proibido, mano, olha isso Ai, meu Deus, o que que é isso, mano? O verbo Que verbo, infeliz De atirador Calma Atirar Atira Tirou Atirou Matou Ataiu Atacou O que que era? Pô, eu escrevi atirar, mano Eu achei que eu escrevi atirar Que droga, tio É a vez do Bruninho, vamos ver Quem que fez aquele desenho, foi o Brian? Foi eu Te pegar na saída da escola, meu irmão Vai, o que que é a dica de sair? Dá dica aí, ô, Bruninho Que que é isso, mano? Que que é isso, cara? Bola Tá, bola Escreveram um bola ali Já sei Pai Família Ah, eu falei, que idiota que eu sou, mano Ah, era muito fácil, era muito fácil, mano Bom, vamos ver quem que vai Eu não ia acertar, mano Mas, também, você é meio burro, né, Brian? Vamos combinar aqui, cara Falou o cara que não sabe o que ia atirar Foi mal, mano Mas eu tô acertando as coisas O que que o Conteiro vai desenhar agora? Vamos ver isso aqui, mano E a boa da dica, porque o bagulho é louco, né, mano? Que que é isso? Ah, meu teclado não tem esse acento, velho Que ferrou Calma Aqui Ai, ai, muito fácil, galerinha Muito fácil Como que você vai desenhar isso, mano? Cara, eu tô muito ferrado, velho Eu também, cara Eu conheci um pouco meio complicado Diria pra vocês, mano Eu acertei na cagada Ah, eu sei o que que é Então acerta Eu vou me separar mesmo Acerta então, mano Uh Acertou Ele acertou Eu sou o Bruno Eu sou gringo, não vale, não Mano, ô, Brian Isso é muito burro Isso é muito fácil, cara Pessoal, deixa o like aí, mano Calma, vamos ver Mano Ô, Brian, você sabe que o cara tá aqui, ó Com a bolinha dele Tá ensinando Tá ensinando Tá ensinando Ah Vamos ver se ele vai acertar Mano, isso é muito fácil, velho Uh Eu tô perdendo Que droga Eu vou parar de dar dica pra vocês, mano Como é que o Pedro acertou isso? No quê? Eu sou zica Tá, beleza Vamos lá então Uhul Agora é minha vez, amigões Dá dica, dá dica Não Pera aí Calma aí Ah, isso aqui vai ser fácil Isso aqui vai ser fácil, velho Se vocês erram, vocês é burro Pera Ah, moleque Isso aqui é fácil Isso aqui é fácil Mano, isso aqui é fácil Isso aqui é muito fácil Não, sério, sério Não, não, não Não dá, aguenta aí Sério, mano Isso é muito bom Se você não faz isso aqui Dei dica Droga é essa, mano Mano, isso aqui é... Quem que não acertou ainda? O Goten? O Goten, né? Goten, isso aqui é fácil, mano Ovo? Que ovo, mano? Não é ovo, velho Mano, que que é isso que eu tenho? Vai, velho Isso aqui é fácil Isso aí tá parecendo um machado vermelho, velho Que machado, mano Que machado, mano Que machado Nossa, Goten, serrou Era bandeira Não, ficou horrível Que mais, mano É a bandeira do Japão, mano Ah, não sei Eu não sei fazer no Brasil Que isso, mano Isso aí é muito ruim Vai, a vez do Brian Vamos ver A Japão é vermelha no meio, Pedro É mesmo? É Desculpa Que que é isso? Calma, galera Calma Que que é isso, mano Que que é isso, velho Tédio? Tédio o quê? Sei lá, mano Tênis Que que é isso, velho Nossa, ele é muito ruim Ele é muito ruim Não, vai desenha isso Não, Picasso Calma Eu tô desenhando Calma, opa Que que é isso, mano Que porcaria é essa, velho Calma, velho Calma What, mano Goten, que 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 é isso? Não sei, velho Que que é uma mão isso aí Ah, eu sei que é Ah, eu sei, eu sei, eu sei Não é Não tá aí Não é Calma, aí faz um barulho Certei, certei, certei Eu sou muito bom Mano, é muito fácil Não, Brian Ah, você deu a resposta, mano Você deu a resposta, não Você deu a resposta Você deu a resposta Você deu a resposta Eu gostei que é lerdo Mas você deu a resposta, sério Lógico que não Não, não é teclado, velho Não, não, não Ele deu, mano Tec, tec Mano, olha, o Brian Ele deu muita resposta, velho Ele deu muita resposta Não, 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 velho Era o Teclar, velho Nossa Tec, tec, não Não, não deu a resposta, não, velho Não, ele deu a resposta, sim Vai, ao invés do bola Vamos ver Denunciei, denunciei, denunciei Vamos ver E aí, dá dica, Bruno Dá dica Ah, moleque Nossa, Bruno Você é muito ruim Oh, meu Deus Mano, por que você Literalmente Você tem que, tipo assim, cara Ser de bem com nós Vamos ver aqui, vai Jô, tem Jô Ô, Bruno Vamos ver aqui, então Mano, o que a gente pode fazer Perna Que que é isso, mano? Não, não é uma perna, não Que que é esse desenho Que que é isso? O cara tá preso aqui, velho Calma Tá muito fácil isso, velho Aí, isso aqui Ah, acertei É isso aqui que importa, galera É isso aqui Não, não Dá muita dica Vocês dão muita dica, mano Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não gostei Vocês dão muita dica Ah, Pedro Vai, você fez a bandeira horrível lá Ah, você vai Pra lá Todo mundo acertou? Ixi Nossa, 54 pontos só, mano Que isso? Por que que eu tô só com isso aqui? Eu tô na frente do Pedro O mais legal é o meu nome, né? Ah, calma aí Mano, sei que vocês nunca vão acertar Que eu não sei fazer isso Juro Eu não sei fazer isso, mano Que isso? Eu não sei fazer isso Eu não sei fazer isso Dá mais dica, mano Eu não sei fazer isso, cara Pronto Eu não sei fazer isso Sério, eu vou Não, sai fora Calma Que? Cara, eu não sei Já sei, já sei, já sei Já sei, já sei Como que eu vou dizer? Quem é do Minecraft vai lembrar Tá? O que é isso, mano? Calma O que que é isso, velho? Tá Ah O que que tem numa ovelha? Não, eu sei o que que tem Mas é as últimas três letras É, as últimas três letras Ah, é que vocês, mano O que que tem numa... Pera Ó Ó Ó Isso aqui são barreiras Mano, é muito difícil aqui, velho Vocês não vão acertar nunca na vida Mano, barreiras de... Hein? Do que são feitas as barreiras? Meu Deus, gente O que que são feitas as barreiras? Mano, é muito... Mano, isso aqui é muito difícil De verdade Isso aqui é difícil Ó O bloco do que? Isso aqui de... E... Lã Lã Tá, lã Ok, é A gente dá muita dica, mano Não, mano Mas é porque isso aqui Literalmente vocês nunca Querem acertar na vida de vocês, mano Juro por tudo Vocês não vão acertar, velho Infelizmente vocês não vão acertar, mano Eu vou falar aqui A hora que acabar também Só de raiva Mano, é... Lã de aço Meu Deus, gente Não dava, não dava Não dava, velho É impossível Vocês vão acertar isso aqui Na vida de vocês, mano Bom, agora é o Brian Vamos ver Brian Nossa, eu não sei lião disso Como é que eu pulava isso? Da direita ali, ó Da direita Ixi, eu vou pular e regou Eu vou pular e regou, Goten Eu não sei, velho Então pula, isso aí Quem que vai desenhar o Goten, né? Eu Ixi, é o Bruno Bruno, ó Se você não caprichar no desenho A gente vai ter uma briga Eu já sei o que que é, velho Nossa, isso aqui é engraçado Vai, então vai, desenha, mano Eu quero saber, velho Ah, achei que era bola O cara botou bola O cara tá desenhando em vermelho, mano Isso aqui é muito estranho O que que é isso? O que que é isso? Isso aí Vem daqui, ó, Pedro Que desenho horrível, velho Nossa, meu filho O que que é isso? Você tá na... É um negócio que vem disso aqui, velho É um porco Ah, acertei Ah, moleque Não, não acertei o quê? Não acertei Quais O que que é isso? O que que vem do porco? Não sei Cala a boca, Bruno Cala a boca Rabada? Cocô? O que que vem do porco, mano? Galera Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, não, não, não Meu irmão, o que que é isso, cara? Desenha mais, Bruno Mais, Bruno Desenha mais, Bruno Ah Ele deu a resposta Ele deu a resposta É muito fácil Pelo amor de Deus Rabo de porco Mano, isso aqui é um desenho próprio, viu, Bruno? Isso aqui é um desenho proibido que você tá fazendo, meu filho Não pode fazer isso, mano O que que é isso? Ah, roubou pro Cegotei Língua de bacon Não tô chegando nada Eu não tô chegando nada Meu Deus do céu, cara Bom, vamos ver, então Intervalo Aproveite Aproveite para Ó, aproveite para relaxar Agora vamos começar aqui, vai Nova rodada do Gortem Tá acabando já os pontos, hein, galera O máximo aqui é 100 pontos, mano Vamos ver quem vai ganhar Já sabem o que que é, né? O que que é isso? Não O que é? Ó O que que é isso? O que que é, Bruno? Não vou falar O que? O que é isso? O que que é isso? Esse cara que tá fazendo a ação, ó Vai... Ah O que que é, mano? Dá dica, dá mais dica, dá mais dica Eu sou burro Não dá, não dá, não dá O que que é, mano? Uma dica O que que tá fazendo? Um outro cara aqui, ó PVP, Pedro PVP Assassino Acertou Combo PVP O que que é isso, mano? O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo, mano? Ah Dá mais dica Não tem como dar dica Não dá, não dá, não dá Mano, eu vou chorar, juro por Deus O que que é isso, mano? O Pedro tá em último, galera O que que o cara faz com a espada, mano? O Pedro tá em último Ele brinca com a espada O que que ele faz? Ele acerta Que coisa absurda Isso aí que você disse é tudo burrice Não sei Corta Mata Desossa Verbo, Pedro Mata Eu não sei Verbo, mano Eu larguei tudo Meu Deus do céu Calma Deixa eu tentar acertar isso aqui Afia Afiado O que que é isso, mano? É não, mano Ataca Nossa, tá zoando com a minha cara, mano Ele ataca, tio Ah, mano Tô muito triste, mano Ah, fica a sua Vai, mano Você tá perdendo Calma, deixa eu ver aqui Eu sei que tá, mano Pedro, você tá em último Desculpa, desculpa Calma Calma Isso aqui é fácil Se vocês errar, mano Eu vou xingar vocês Pronto Não Não é isso aí Pelo amor de Deus O que que é isso? Sharingan? Que xaringan, mano? Calma Não, vai ser errado Aqui, calma Pera aí Mano, não tá indo, velho O que é? Como que você deve ir isso? Pronto É um bonezinho Que eu fiz aí, mano Mano Foca no vermelho Foca aqui no vermelho Nesse vermelho aqui Nesse aqui, ó Desse vermelho Mano, só quem usa esperto consegue Isso Muito bom Que bosta Nariz de palhaço Nariz de Bruno Bom, acho que agora é a última rodada, mano Vamos ver É a vez de Brian Vamos ver O que que é, mano? Dá uma dica já logo de início Mas eu comecei a desenhar, calma É fácil, galera Ah, que isso? Muito fácil, cara Muito fácil Que que é isso? Que que é isso? Mas o que é isso? Calma Que que é isso, cara? Cara É muito fácil, velho Vocês não jogam Minecraft, não, mano? Não Mentira A gente joga Que que é isso? Para Aqui, ó O Bruno ganhou Que que é isso? Eu vou dar uma dica Muito fácil, mas horrível Muito fácil, mas horrível Depois que ele falou É, mas creche Meu Deus Você não entendeu ainda? Ah, entendi Ah, que droga O Bruno ganhou, mano Meu Deus do céu Ah, fiquei em terceiro Chupa, agotei Mas, galera É isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Vou ficando com os vídeos de gaste por aqui Se vocês quiserem mais gaste aqui no canal É isso aí Só pedir, comentar É nóis Falou Tchau, galera Tchau Fui Segue aí no Instagram Que tá na descrição Tchau